o essa ai não acreditou eu matei ele com bombom mas ele achava que ele ia me surpreender morreu mas ele me matou antes de eu atirar nele então porque que marcou colete pra mim se eu não consegui atirar eita o inimigo entrando na área bunda de aço e aí e aí e aí olha que rola e aí 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 ele tem um colete ele tem um colete marcado no azul e aí a uma equipe inimiga ta rastreando você, cuidado pega aquela habilidade oi colete azul mano como é que pode o cara tomar 30 bala de .50 e da boa caralho vox tu nao vi o cara aqui nao vi nao a ta ele a esse decóptero é nosso? é a gente tava zoando olha eu peguei caixa de munição só pra dinheiro então aí que eu vou comprar caixa aqui eu só tenho 900 mas vou tentar tá barato lá em cima, tá 500, 600 pelo menos eu tenho caixa de munição aqui também tenho um pra vant aí um pra vant aí ataca de munição ativo alguém tá chegando vant inimigo ativo foi só lá na casa verde pedir o caixa pediu caixa de pediu caixa de todo mundo na zona segura porra mano como é que pode desgraça agora ó não mata mano ué eu não vi matou ele ó o cara tava invadindo tá quebrado já indo pelo carro tá por dentro tá comigo tá comigo tá comigo aqui coladão por trás e é parceiro desse time aí cara é parceiro desse time aí o cara saiu vivo nossa mas que é tão longe investidão tenta juntar com o laranja os caras voltaram lá laranjinha eu acho que eu vou não vai dar não não vai dar não contra o centro tá foda é tá foda tá foda o que que a gente faz acho que essa caixa amarela aqui de munição é boa nossa não sei como sair vivo dessa porra olha o grimo aí eu vi chamando mesmo esperar um pouquinho aí porra não conseguiu correr bem porque ainda na control center o pessoal tava te olhando é lá no control center o cara acabou de ficar bem de fibra virar do cara na minha minha vou jogar um vant tem uma carabina cooper aqui tem um bombom faz o seguinte pega essa pega essa metralhadora aqui ó e aí eu fico com o bombom pronto ixi no alto vou jogar bomba ali pronto joguei ataque de dispersão e vou jogar mil na loja tem mil na loja ai eu to com oito duzentos aqui ó acertei um cara lá na na control center na ataque deitou ele? deitei ele ficou chateado porque eu acho que ele morreu ataque aéreo de precisão aliado joguei outro lá quer comprar a caixa? só comprar compra a caixa ai comprei caixa boa de vocês eu to na casa verde pode jogar ah caralho que isso? caralho que isso? caralho achei uma carona achei uma carona caralho tá tocando o telefone aqui partindo por contrato de oportunista partindo por contrato de oportunista partindo por contrato de oportunista e estão na loja erta vz ingeridores oаться vz o inip qui dação ativa a estação de compra foi ajustada beleza um ponto concluido caixas de sub Heart c Plus e cara? ataque de dispersão ante inimigo ativo fecha porta datoila Vou comprar mais uma placa de... mais uma máscara, deixei pra vocês aí. E aí, tropa? Avante aí, pra nós sabermos que o cara tá acontecendo. Tem 25 mil aí. Atenção! A ressurgência vai acabar logo! O cara tá tudo aqui, minha tropa. Vante! Onde? Qual a marcação? Perdi! Deixei uma máscara ali. Vocês vão ali pela... ah tá, acabei de ver. Eu tô com ataque aéreo também, hein? Não, vai ter uma treta feia agora aqui, ó. Vou posicionar. Tem um time aqui, ó. Compraram caixa, né? Compraram caixa, né? Compraram caixa, ó. E aí! O inimigo tá aqui! Os caras tão vindo da Ctrl-Centro então, cara! Mudei de tempo! Eles estão na prisão. Descino aqui. Agora é tudo ou nada. Resurgência é indisponível. Volta a nova zona segura. O gás está se aproximando. Eles estão ali. Eles estão ali. Eles estão ali. Foi mal. É isso mesmo. Os caras compraram também. Soldado inimigo por perto. Aperta! 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 o 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